Começa agora na sua TV. Programa Alta Qualidade com Cláudio Barazal. Oferecimento House Decor. Se você tem tudo o que ama, chegou a hora de você se apaixonar novamente. Visite o Showroom. Freesom Estética e Fitness. Beleza e qualidade de vida em um só lugar. No Gonzaga, em Santos. Clínica Multimagem. Alta Tecnologia em Imagem e MicroHelp Informática. Computadores, soluções em automação comercial e CFTV Digital. Assistência Técnica. O programa Alta Qualidade começa a partir de agora. Olá, meus amigos e amigas em todo o litoral de São Paulo. Começa a partir de agora o programa Alta Qualidade. De Peruíbe até Bertioga, todas as cidades do litoral de São Paulo, acompanhando a partir de agora o nosso programa. Você vai saber, na voz da Adriana Lima, quais são os assuntos do nosso programa de hoje. Uma boa semana pra você, Adriana. Boa semana pra você também, Cláudio Barazal. Março já chegou no Alta Qualidade e você vai acompanhar as principais reportagens no nosso programa, com produção em High Definition. E hoje você vai ver... O Rotary Club recebeu o governador do Distrito 4420, Fernando Dias Sobrinho, e sua esposa. Na pauta, a presidente agregadora Camila Sotero, do Rotary Club, da cidade de Cubatão, e a comunidade rotariana receberam o governador com um jantar de confraternização na sede do clube. Matéria completa você acompanha aqui, no Alta Qualidade. E você vai ver também, direto da House Decor, o melhor em cortinas e persianas. As novidades em decorações de ambientes e a qualidade dos produtos, você vai acompanhar ainda hoje no programa, que tem também. E o programa Alta Qualidade ajuda você nos cuidados na hora de comprar ou alugar um imóvel. Este empresário fala dos seus direitos e a segurança em fazer um negócio com especialistas e acompanhamento jurídico. Importante reportagem que você assiste aqui, no Alta Qualidade. Dia Internacional da Mulher. Para comemorar a data que está chegando, a Magali Joias traz as novidades em acessórios, em lindas peças. Esta empresária fala das tendências e cores que invadem a estação. Imperdível! E ainda, em comemoração a este importante dia. Esta especialista em perfumes fala de dicas, de maquiagens e presentes importados. Direto da Beverly Hills, as novas fragrâncias que valorizam a mulher brasileira. Tudo isso e muito mais no nosso programa feito especialmente pra você. Porque tudo na vida tem que ter alta qualidade. É com você, Cláudio Barazal. Obrigado, Adriana Lima, pela sua participação no programa. O Alta Qualidade já está no ar. Com certeza, Cláudio. E vamos ver a reunião do Rotary Club, que recebeu seu governador distrital. A noite do dia 8 de fevereiro foi muito especial para os rotarianos do Rotary Club de Cubatão. A presidente agregadora, Camila Sotero, recebeu a visita oficial do governador do Distrito 4420, Fernando Dias Sobrinho. A visita do governador é o evento mais importante do clube. Ações estão sendo feitas, ações grandiosas até, como a própria extinção da poliomielite no mundo, que ninguém, de repente, imagina que Rotary está envolvido. E Rotary é totalmente responsável. Com a filosofia de dar de si antes de pensar em si, os rotarianos são prestadores de serviços humanitários, aliviam carências e apoiam a profissionalização e programas sociais. O papel do governador no Rotary é motivar os rotarianos. O Rotary hoje está se reinventando, tentando atrair as novas gerações, porque o nosso tempo vai passar e alguém precisa continuar esse trabalho. A TV devia mostrar mais aquilo que dá certo, devia ter sempre uma imagem otimista, porque isso realmente valoriza a sociedade. Isso é extremamente importante. Então, programas como Alta Qualidade, acho que tem também esse compromisso social de mostrar que existe algo ainda bom, algo fantástico que está sendo feito. É extremamente importante o trabalho de vocês e eu agradeço essa oportunidade que vocês dão ao Rotary. Esta grande reunião em prol do próximo recebeu autoridades da cidade. O Rotary tem uma coisa que eu admiro muito, é ajudar aqueles carentes. Eu acho que é a hombridade maior do ser humano. Durante a noite, novos sócios rotarianos foram apresentados e muito bem recebidos. Nós temos uma fundação, que é a Fundação Rotária, que é uma das maiores fundações do mundo. Então, nós nos preocupamos em atender bem, em nos doar para atender essas entidades assistenciais tão carentes e tão necessitadas. Presidentes rotarianos de outras sedes também prestigiaram a visita do governador distrital. A Camila, inclusive, está de parabéns pelo grande evento que ela fez hoje à noite. E o Fernando também está de parabéns com as belas palavras que ele sempre toca no coração da gente, que é essa coisa de servir que todo rotariano tem, né? O ideal do Rotary é prestar serviços e você também pode ajudar a promover a paz mundial. A principal missão de Rotary é promover a paz mundial. A alta qualidade, a presença de estar aqui com essa alta qualidade de imagem, para que venham para cá, para que esses jovens venham participar dessa nossa tarefa de fazer um mundo melhor. A alta qualidade para todo o litoral de São Paulo, você também pode acessar o nosso site ou então ligar diretamente para a nossa produção e indicar uma reportagem. Faça como a Carla Rodrigues, que mora aqui no bairro do Gonzaga, na cidade de Santos. A Carla quer dicas a respeito de decoração com cortinas e persianas. Nós fomos a House Decor, conversar com os profissionais da House Decor Santos, que traz dicas maravilhosas a partir de agora no programa. Acompanhe. Claudinho, alegria ter você aqui novamente, a sua equipe. Programa com muita visibilidade, alta audiência. Meus parabéns inicialmente. Somos muito orgulhosos em sermos patrocinadores desse grande programa que já nasceu muito forte. E a House Decor também, da mesma forma, tem caminhado de uma maneira bastante rápida, acelerada, conquistando uma clientela bastante selecionada e exigente, profissionais da mais alta qualidade também aqui da nossa região. E hoje viemos trazer para vocês aqui a nossa promoção de verão. É uma promoção que estamos dando 20% de desconto em persianas, cortinas e agora, por motivo do grande calor, estendemos também para os toldos. Você pode pedir ajuda de um decorador para escolher a peça que mais se adequa ao seu espaço. Trabalhamos com cortinas de prega macho, prega americana, tecidos que a gente pode fazer franzido também, vários estilos que o cliente desejar, na verdade, a gente pode fazer em cortina. Nós temos tecidos mais leves, como a seda, vários tipos de voal, vários tipos de tecido linho, um tecido mais rústico. As persianas vêm com novidades. Nós trabalhamos com vários tipos de persianas, as horizontais, as verticais, Romana, Magic Light, motorizados ou até mesmo com acionamentos manuais. Isso depende, na verdade, do gosto do cliente, o que ele precisar. E os toldos também têm versões motorizadas. Exatamente, nós trabalhamos com toldos motorizados também, lógico, manuais com hastes flexíveis. Temos os impermeáveis, aqueles que podem aguentar aqueles temporais fortíssimos. Nós temos uma gama de cores de todos os produtos. E no final, você vai se surpreender com a beleza, requinte e praticidade do seu ambiente. Temos a maior variedade de tecidos e modelos. Não percam essa oportunidade, venham até a nossa loja. Temos aqui de produtos simples, intermediários e até mesmo os mais sofisticados aqui da nossa região. Não percam, um abraço a todos. Sinta aqui um pouquinho do mundo house decor, porque se você tem tudo o que ama, chegou a hora de se apaixonar novamente. Nossa audiência pediu e o Alta Qualidade vai mostrar como se garantir no momento de comprar ou alugar um imóvel. Vamos ver! A casa própria é para a maioria dos consumidores o mais importante negócio da vida inteira. É a realização de um sonho. Este empresário destaca a importância de procurar uma imobiliária idônea. O pessoal procura sempre imóveis por segurança, né? Tem uma empresa que tem três unidades, uma empresa que está acreditando no mercado há muitos anos, uma empresa que é total segurança, tanto em privacidade como em exclusividade. Tem muitos imóveis que o pessoal pode rodar a cidade inteira. Tem outros imobiliários que não vai encontrar. Nós temos várias parcerias com outros construtores, construtores mesmo, pequenos, construtores grandes, construtoras. A imobiliária certa pode lhe auxiliar até na hora de alugar um imóvel. De repente ele veio aqui para alugar e ele sai com o imóvel comprado. Nós temos mil imóveis em carteira, tá? É muito difícil você não ter o imóvel que você procura no meio desses mil imóveis. Mas mesmo se a gente não tivesse esse imóvel, nós vamos captar esse imóvel e vamos achar o imóvel para vocês. A administração de um imóvel também requer cuidados especiais. E caso haja necessidade do cliente, um departamento jurídico próprio pode ser acionado. Você que tem imóvel, ou você está procurando para alugar, ou você quer deixar o imóvel para alugar, é o que eu falo, vender rápido, alugar rápido é aqui na Sambia. E na busca pelo imóvel dos seus sonhos, vale até o auxílio das redes sociais. É isso aí, através do site, hoje nós temos quase um milhão de acessos no site da Sambia Imóveis. Então temos todas as redes sociais que são hiper bem visitadas. Se você não encontrou no site, você passa tudo o que você quer a respeito desse imóvel. Ou nós saímos na hora, se nós tivermos o imóvel no site, ou então nós fazemos uma pesquisa, depois agendamos um horário e aí vamos mostrar, fazer a visita e dar todo o assessoramento possível. Esta é uma época excelente para você anunciar o seu produto, o seu comércio, o seu serviço e até a sua marca. Então não perca tempo, entre já em contato com o nosso programa Alta Qualidade, que já é líder de audiência. Ligue 0, operadora 13, 3014-5170, 3014-5170. Se preferir, envie um e-mail para comercial arroba programa altaqualidade.com.br e faça sucesso em High Definition, porque tudo na vida tem que ter alta qualidade. Só porque tem aparelhos modernos e ambiente climatizado, acha que está abafando. Além disso, tem profissionais especializados e atenciosos. Aparelhos, ambiente climatizado, profissionais atenciosos e apenas 5 alunos por treino. Nada demais. Mas espera aí, isso tudo mais salão de beleza, dia da noiva e centro de estética no coração do Gonzaga? E a concorrência são só academias? Ah, esquece! Nem dá para chamar isso de concorrência. Frisson. Beleza, estética e fitness. Imagine então que você é uma corretora de imóveis e vai anunciar numa revista. Os melhores imóveis da região, só com a nossa corretora. Sabe o que é legal? É saber exatamente onde o seu consumidor está e oferecer um imóvel mais próximo dele. Percebe a evolução? A gente saiu da casa dos consumidores e está com ele o tempo todo. Hoje, temos que falar com cada um e com todo mundo ao mesmo tempo. Os consumidores evoluíram, as histórias evoluíram e a mídia já evoluiu também. Pensou perfumes importados? Pensou Beverly Hills. Pensou maquiagens e presentes? Pensou Beverly Hills. As melhores marcas importadas diretamente para o Brasil. Beverly Hills. Beverly Hills. Em Santos, no hipermercado Extra e no Shopping Pátio Iporanga. Em São Vicente, no Brisa Mar Shopping. Beverly Hills. Tudo em automação comercial com melhor atendimento e preço pequenininho que cabe no seu bolso. Facilidade no pagamento é na Micro Help. Exatamente. Aqui você compra tudo em até 24 vezes sem entrada no cheque pré ou no boleto bancário. Essa impressora MP200 já está em oferta. É uma impressora fiscal da Bematec já lacrada por apenas R$ 10,199 sem entrada no boleto bancário. Endereço? Bernardino de Campos, 582 em Santos. Nosso telefone é 32578080. Ou acesse microhelp.com.br. Decoração é mais do que posicionar móveis e combinar cores. É criar clima, explorar o potencial e dar vida e personalidade a cada ambiente. A House Decor somou essas características e criou no Gonzaga o mais novo espaço de decoração da Baixada. Se você tem tudo o que ama, chegou a hora de se apaixonar novamente. House Decor. Floriano Peixoto, 156 Santos.